O Bahia segue com a preparação para enfrentar o Cuiabá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Depois da frustração na Copa do Brasil, o elenco tricolor já virou a chave para o Brasileirão, onde amarga o 15º lugar e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. E mesmo em uma fase, o time continua acreditando em uma reação imediata. Agora não tem muito o que falar, a gente tem que trabalhar. Como eu disse para vocês, a gente está focado, a gente está se unindo cada vez mais. Hoje eu acho que vocês perceberam o jogo todo, a gente juntinho, correndo junto. Então, vai ser os pequenos detalhes que vai fazer a gente evoluir e começar a subir na tabela. Neste sábado, o esquadrão tem um confronto direto fora de casa pelo Brasileirão contra o Cuiabá, que aparece três pontos acima do Bahia, na 13ª posição. E mesmo com o jogo de volta da Copa do Brasil, marcado para a quarta-feira, Renato Paiva garante que não vai tirar o pé no Brasileirão. Vou para o Cuiabá pensar na Copa em termos de gestão de elenco. Não, levantem o pé, não olhem com seriedade para o jogo do Cuiabá porque temos Copa. Não, não, não. É jogo a jogo. E o elenco é o que é. E é os que vão jogar, e os que vão entrar, e os que vamos todos treinar para melhorar a equipa para esses dois jogos. Ao contrário do Bahia, o Cuiabá vive o momento de ascensão, com apenas duas derrotas nos últimos sete jogos. Na última rodada, o Dourado conseguiu a maior vitória da sua história no Brasileirão, ao derrotar o Santos por 3 a 0. E agora espera repetir a fórmula contra o esquadrão. Sem dúvida, a gente vai tentar manter a postura, principalmente que a gente teve na segunda etapa, onde a gente conseguiu ser mais pressionante, onde a gente conseguiu impor mais a nossa ideia de jogo. E traduziu o nosso volume ofensivo. Então, a gente sabe que o adversário também vai ter o nosso jogo no meio de dois jogos de Copa do Brasil. Então, a gente está muito atento também para ver o movimento que eles vão fazer em relação à escalação, à equipe que vem para cá. Então, a gente está muito atento também para ver o nosso jogo no meio de dois jogos de Copa do Brasil. E aí E aí